Oi, eu sou o Pitel. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a real história por trás do Pitel. E também vou estar revelando meu rosto. É, na verdade eu já revelei meu rosto em um vídeo anterior, porém muitas pessoas não assistiram aquele vídeo. E vou estar revelando aqui meu rosto nesse vídeo. Mas antes eu desafio você a conseguir se inscrever no meu canal utilizando o nariz. Será que você consegue? Se você já é inscrito eu desafio você deixar o like, compartilhar esse vídeo com 10 amigos e fazer o comentário Pitelzinho utilizando o dedo do pé. Será que você consegue? Se conseguir deixa nos comentários. Meu nome é José Lucas e eu tenho 22 anos de idade. E a minha história com o YouTube começa lá em 2014. Eu já tive diversos canais. Eu me lembro que o meu primeiro canal mesmo, né, que eu levei a sério era um canal de tutorial. Que basicamente fazia tutoriais de celular, como baixar tal aplicativo, como melhorar o celular. E depois eu fui fazendo tutoriais de computador. Porém aquele canal não dava certo. Aquele canal se chamava Canal JL. JL porque é a abreviação do meu nome, José Lucas. E com o passar do tempo esse canal se transformou em um canal de edição. É o novo estilo de vídeo, né, que hoje as pessoas chamam de Tente Não Rir. Naquela época eu já conheci o Sr. Carlinhos e o Abelha. Eu conheci eles naquela época e a gente conversava, trocava ideia e tal. As coisas foram mudando, aquele canal não deu muito certo. Eu criei outro canal chamado Sr. Jerry, é. E esse canal foi o primeiro canal que cresceu. Mas o inteligente aqui resolveu fazer uma coisa bastante diferente. Eu simplesmente resolvi vender o canal pra comprar um Moto G primeira geração. É. Eu tinha um celular pequenininho da Samsung que travava, não conseguia colocar meus jogos. E eu queria porque eu queria vender o canal pra comprar um Moto G primeira geração, cara. Foi daí, né, que um amigo meu me ajudou nessa venda. Porém, eu fui burro, porque eu passei o e-mail e assinou o canal. E o cara simplesmente mandou uma foto, né, de que tinha feito depósito na conta bancária da minha mãe. Porém, era mentira, cara. Até hoje eu tô esperando o pagamento cair na conta bancária. Foi daí que começou uma fase bastante complicada. Porque eu comecei a entrar em deprê, mano. É, é sério. Eu fiquei muito mal, cara. Eu já não me sentia bem pelo fato do que acontecia nos bastidores. Pra você que não sabe, nos bastidores eu sofria muito preconceito por eu ser muito alto e magro. As pessoas me chamavam de grande à toa e coisas desse tipo, cara. E além de eu passar por tudo isso, ainda eu era excluído na escola, cara. Eu me lembro que houve uma fase de trabalho em grupo, todo mundo fazia seu grupinho e eu ficava sem grupo. Basicamente, o professor é que tinha que escolher um grupo pra eu entrar. O rejeitado ficava lá sem grupo nenhum. E basicamente, quando tinha teste e prova em dupla, há um bom tempo atrás, eu basicamente não tinha dupla. E quando tinha uma dupla, era alguém que não gostava de estudar e basicamente eu fazia tudo. Esse foi um dos motivos que me levou a criar um canal no YouTube. E essa foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Porque eu conheci muitas pessoas e eu vi que tinha pessoas que gostavam de mim do jeito que eu era. Sem precisar eu fingir sem ninguém. Eu tive diversos outros canais e tal, até que eu me tornei evangélico. E essa foi a melhor escolha que eu fiz. Foi daí que eu criei meu primeiro canal que realmente deu certo. Que foi o canal, se eu não ter equivocado, Project LQ, enfim. E esse canal deu muito certo. Eu era de músicas gospel e tal. Esse canal cresceu, eu comecei a me sustentar. Eu tava ganhando quase dois salários mínimos, simplesmente fazendo vídeos de músicas. Foi daí que eu fui melhorando cada vez mais a minha edição. Porém, um triste dia eu acabei tomando strike. Pouco tempo depois de eu ter tomado strike, eu acabei perdendo a monetização do canal. Justamente nessa época, eu tinha acabado de comprar um computador novo. Porque o meu antigo tinha dado problema devido ao tanto de vídeo que eu editava no dia pra postar nesse canal. Eu também tinha comprado um celular. Sim, cara, eu consegui finalmente comprar um celular bom. Depois de muito tempo, consegui realizar aquele sonho daquele canal lá que o cara acabou me dando um golpe. Então, eu fiquei triste, cara. Eu fiquei, caraca, mano, o que eu vou fazer na minha vida? E isso aconteceu em 2019. Foi daí que começou outra fase complicada na minha vida. Basicamente, minha mãe conseguiu uma vaga pra mim de jovem aprendiz na empresa que ela trabalhava. Todos os dias eu tinha que acordar 5 horas da manhã, né, pra fazer o curso. Porque eu tinha que fazer o curso antes de começar a trabalhar como jovem aprendiz. Eu acordava 5 horas da manhã, ia pra rua, pegava o transporte, porque o curso era em outra cidade. Chegava aqui já em cima da hora, vinha pra casa correndo, almoçava correndo, arrumava mochila. Ia pro colégio, chegava no colégio atrasado. Depois eu saía do colégio, ia pra academia treinar. Eu já tinha começado a treinar nessa época. Pararam de me zoar, né, por ser mago. Aquelas pessoas que me zoavam começaram a me pedir conselho, né, falar o que eu tava fazendo pra tá ficando forte assim tão rápido. O canal de música que tinha dado errado, que eu tinha pedido na monetização, eu transformei ele em um canal de musculação. Porém, não deu certo, cara. Então nessa época, além de eu ter toda essa correria, tinha dias específicos da semana que eu ia pra igreja. No final de semana ainda, que era o tempo que eu tinha pra descansar, eu produzia vídeos de musculação pra esse canal. Então, eu não descansava. E não deu certo, cara. Eu fiz isso por quase um ano. Até que chegou o período de ficar em casa, né, tudo que aconteceu e tal. Que você já sabe o que aconteceu. Justamente nessa época, meu contrato de jovem aprendiz já estava acabando. E eu também já tinha acabado os estudos. Eu tinha parado de treinar na academia, porque a academia fechou. Eu tava treinando em casa. E foi daí que eu tava assistindo cinco filmes por dia. É, pra passar meu tempo. E foi daí que eu vi que eu tava jogando a minha vida fora. Eu pensei, poxa, essas pessoas, né, desse filme, eles são atores e tal. Os caras já tem um futuro. E eu tô aqui jogando a minha vida fora. Foi daí que eu me revoltei e resolvi começar esse canal aqui do YouTube Pitel. Na verdade, eu já tinha esse canal aqui criado, que se chamava JL, se eu não tô equivocado. Eu só mudei o nome pra Pitel. E a escolha do nome Pitel foi justamente por causa do canal Piozinho. Eu vi o nome do canal Piozinho e achei muito legal. Pensei em criar um canal com o nome Pitelzinho. Porém, pra não ficar muito parecido com o Piozinho, eu coloquei Pitel. E daí eu comecei a postar meus vídeos de opinião. Porque eu tinha conhecido o canal do Digo e do Golart. E eu gostei muito do conteúdo. Ou seja, eu não precisava aparecer mais. E eu comecei usando gameplay de jogos online. É, porque o meu PC que eu tava não rodava nenhum jogo. Não que esse daqui rode. Mas o outro era pior do que esse. E quando o meu canal chegou a certa quantidade de inscritos, começou a acontecer diversas coisas ruins. Basicamente, eu fui, né, cancelar. Eu entrei muitas aspas, quatro vezes, para vocês que não sabem. Houve uma fase na minha vida, cara, que eu arrisco dizer que tem mais de 50 vídeos que fizeram falando mal de mim. Tudo isso por conta de escolhas erradas que eu fiz. Foi uma fase bastante complicada na minha vida, onde basicamente ninguém aqui em casa tava trabalhando. Eu era o único que tava trabalhando, né, fazendo vídeos pro YouTube. E eu tava desesperado, cara. E eu fiz diversas coisas questionáveis. E eu acabei, né, sofrendo as consequências. Sempre falo pra vocês, tudo que a gente planta, a gente colhe. E realmente, isso que aconteceu, eu plantei coisas ruins e eu tava colhendo os frutos disso. Muitas pessoas começaram a me criticar. Tinha pessoas também que acabavam passando dos limites e tal. E eu fiquei mal, mano. Eu fiquei muito mal. E naquele período, eu tive até mesmo que ir ao médico e tal, fazer alguns exames. Então, daí eu pensei de desistir no canal. E eu comecei até a falar que esse canal foi um erro. Depois daquilo, meu canal meio que faliu. Não pegava mais views. Nada que eu fazia dava certo. Passei por períodos bastante complicados. Foi daí que eu resolvi fazer vídeos shorts aqui no YouTube. E isso aconteceu lá no finalzinho de dezembro. Tinha parado de me envolver em tretas. Eu tava seguindo a minha vida, fazendo meus conteúdos diferentes do que eu fazia no passado, né? Eu comecei a fazer vídeos shorts. Não tava dando certo. Porém, começou a dar certo depois de um tempo. E o canal começou a crescer. Pra você ter ideia, no dia 1º de janeiro, eu tinha 68 mil inscritos. Depois, no dia 4 de fevereiro, já tinha batido a meta de 100 mil inscritos. No dia 3 de março, né? Desse mês, eu já tava com 400 mil inscritos. Ou seja, o canal cresceu assim, de maneira rápida, entre aspas. Porque não foi nada rápido. Pra vocês que não sabem, eu já tô há quase 8 anos aqui na plataforma. Nesses 8 anos, foram de altos e baixos. Isso daqui que eu contei, só foi apenas um resumo. Porque aconteceu diversas coisas ruins. Eu nem gosto de contar. Eu não gosto de falar sobre coisas ruins. Porque eu não quero deixar você triste. Então, finalmente, esse canal começou a crescer. Eu me lembro que na época que eu tava sendo... Tinha pessoas falando que era o fim da minha carreira. Que eu nunca mais ia crescer na plataforma. Que ninguém nunca mais ia dar chance para mim. E essas pessoas estavam erradas. A prova disso é que... Hoje, eu tô com 400 mil inscritos. E naquela época, muitas pessoas... Devido a tudo que tava acontecendo... Muitas pessoas falando mal de mim. Elas acreditavam que era meu fim. E até hoje, tem pessoas que não gostam de mim. Por conta dos erros do passado que eu cometi, cara. E eu até entendo. Eu não julgo essas pessoas por isso. Eu fiz diversas coisas erradas. Graças a Deus, hoje em dia, eu corrigi meus erros. E eu tô seguindo a minha carreira aqui na plataforma. De uma maneira diferente. Por esse motivo, é que hoje em dia... Os temas dos meus vídeos são bem tranquilos e tal. Então, basicamente, isso aqui é um pouco da minha trajetória, mano. Que eu tenho certeza que poucos de vocês sabiam. Agora, vamos para a Hora da Verdade. Oi, eu sou o Pitel. Então, rapaziada. Basicamente, essa daqui é a pessoa que tá por trás dessa voz, né? Aqui é o Lucas ou o Pitel. Chame como você achar melhor. Na verdade, eu uso até óculos, cara. Só não tô usando aqui porque é o que acontece. Quando eu coloco óculos, basicamente, né? A... Ring Lining. É, pronuncia errado. Provavelmente, fica refletindo no óculos. Fica ruim de... Fica... Fica zoado. Então, rapaziada. Depois de muito tempo, né? Aparecendo aqui no canal. Na verdade, eu já apareci aqui no canal inúmeras vezes. Porém, você que não deu uma pesquisada mais a fundo nos vídeos. Então, eu tô aparecendo porque eu vi que chegou muitas pessoas novas no canal. E queria saber quem sou eu, cara. Esse vídeo foi do nada. Eu acabei de almoçar agora. Acabei de postar um vídeo. Acabei de almoçar. E eu falei, pô, por que não aparecer no canal hoje? Então, eu tô aparecendo porque eu prometi, né? Se aquele último vídeo pegasse mil likes, eu ia aparecer. E depois de muito tempo, né? Acho que já faz um mês que eu postei o vídeo. Eu tô aparecendo agora. O vídeo pegou mil likes, sei lá. Depois de uma semana. Ou foi... Foi isso daí. Enfim, cara. Eu tô aparecendo aqui hoje. Do nada. Não cortei o cabelo. Não fiz barba. Nada. Só tô aparecendo, cara. Eu falei, vou aparecer. E tô aparecendo. Eu acho que as melhores coisas que eu já fiz na minha vida foi assim, do nada. Tipo, esse canal eu criei do nada. Tipo, eu tinha tido a ideia. Porém, eu não tinha colocado em prática. Fiquei, né? Enrolando, enrolando, enrolando. Eu sempre falo pra vocês não enrolar. Mas eu enrolei pra caramba pra criar esse canal. Depois, um dia, do nada, eu criei o canal. Criei banner, capa. Postei o primeiro vídeo e já foi, cara. O primeiro passo eu tinha dado e depois só continuei. Como esse vídeo aqui, tipo, eu não planejei nada. Eu só tô gravando assim, do nada. Eu não fico com vergonha porque eu já tive um canal de musculação e eu ficava, né? Exibindo meus músculos. E hoje em dia eu perdi muito peso e tal. Parei de treinar e tal. É uma longa história. Mas eu vim pra mostrar pra vocês aqui um símbolo de uma vitória que é a minha plaquinha, cara. Essa plaquinha aqui, eu levei oito anos pra conquistar ela, cara. Depois de oito anos de muito esforço, muita dedicação. Realmente consegui conquistar essa plaquinha, cara. Não foi fácil. Foi uma jornada difícil. Olha, meu amigo. Aconteceu tantas coisas nessa trajetória que se eu tivesse desistido, eu não teria chegado aqui. Aconteceram diversas coisas que me desanimaram bastante, que me deixaram triste. Mas faz parte da vida, cara. Nada dessa vida é fácil. Tudo tem um processo, como eu sempre falo. E depois de muita luta, muita dedicação, depois de errar muito e aprender com esses meus erros, a gente conseguiu chegar aos 100 mil inscritos. E aqui tá a plaquinha, cara. Olha que linda. E aqui tá escrito sabe o quê? Pitel. Então essa plaquinha é minha. Eu não comprei em nenhum site aleatório. Eu fico feliz, cara, de ter chegado a 100 mil inscritos. Bem que a gente já chegou a 400 mil inscritos. Muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido. A gente chegou a 100 mil inscritos. Tempos depois, 400 mil inscritos. Tipo, tudo tá sendo muito novo pra mim. Eu tô tentando dar o meu melhor pra vocês. Me dedicando o máximo possível. E eu agradeço, né? Primeiramente a Deus por tudo isso que tá acontecendo. E a cada um de vocês que se inscreveram no canal, que me acompanham. E é isso, mano. Muito obrigado por tudo. E esse sou eu. É. Na próxima vez que eu aparecer aqui, eu vou aparecer, né? Com cabelo cortado. Uma barba feita. Vou aparecer aqui mais apresentável. Então, rapaziada. Esse daqui é basicamente meu cantinho de gravações. Aqui tem minha cadeira. Aqui tá o meu PC. O monitor LG. Aqui tem o meu headset. Aqui tem o meu tecladozinho. Ele tem LED, mas eu gosto de usar com LED apagado. Aqui tem o microfone. Ali tem o filtro de linha. Aqui tem meu mouse, né? Colorido. Aqui tem a garrafinha de água. Porque água é vida, cara. Você tem que beber água. Água é vida. Então beba água. E aqui tem um brabo. E vamos ver como é que fica. Você tá pelo escuro? Parece uma árvore de Natal. Ficou curioso pra assistir o vídeo completo? Então clica no vídeo que está no comentário fixado. Que eu postei o vídeo completo revelando o meu rosto lá no meu canal Piteusado. O link do vídeo vai estar na descrição e no comentário fixado. Então vão lá assistir o vídeo e aproveita. Já se inscreve no canal, por favor, cara. Se inscreve lá porque eu pretendo postar mais vídeos desse tipo lá no canal, né? Postar mais vídeos aparecendo lá nesse canal. Então se inscreva-se lá, por favor. Me segue no Instagram, cara. Eu vejo que vocês não me seguem no Instagram. Não sei porquê. Me segue lá no Instagram, por favor, cara. Eu sou muito legal. Você pode estar mandando mensagem pra gente trocar uma ideia. Eu vejo que vocês comentam nos meus vídeos. Então no Instagram é muito mais fácil pra gente trocar uma ideia, né? Pra eu te responder. Eu não prometo responder todas as mensagens que você mandar. Mas pelo menos uma mensagem eu vou te responder e tal. Eu vou te mandar um áudio. Te mandando um salve. Então me segue lá no Instagram. E também me segue no Twitter. Então basicamente esse foi o vídeo de hoje. Contando um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Pra receber todos os vídeos que eu postar de primeira mão. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E um beijo do Pitelzinho.